Olá amigos do canal Lolita Garcia, hoje eu trago para vocês a história da tragédia da rua Dr. Januzzi nº 13. É como ficou conhecido um caso criminal que ocorreu no Rio de Janeiro na década de 1910. Em meados de 1914, a esposa do tenente Paulo Nascimento, Edna, foi encontrada morta com um tiro na cabeça na residência do casal que se localizava na rua Dr. Januzzi nº 13, após ela descobrir que o marido a traía com sua própria irmã Albertina. A princípio não foi possível estabelecer se foi suicídio ou assassinato. Albertina foi confinada então ao asilo Bom Pastor, um internato para jovens, enquanto Paulo foi detido pela polícia. Pouco tempo depois, um novo fato mudou o rumo das investigações, com a descoberta de um bilhete de despedida supostamente escrito por Edna. Paulo foi liberado pela justiça para ser julgado em liberdade e imediatamente se pôs também a tentar tirar sua amante do asilo, com quem fugiu posteriormente e se casou, o que aumentou ainda mais as suspeitas em torno da dupla. O crime ganhou amplo destaque na imprensa da época, tornando-se conhecido como a tragédia da rua Dr. Januzzi número 13. Como se a comoção geral em torno do caso não fosse suficiente, a repórter do jornal A Rua, Eugênia Brandão, em si polêmica por exercer uma profissão até então que era predominantemente masculina, anunciou que se retiraria da vida pública para se internar no asilo Bom Pastor. Os leitores se puseram então a acompanhar com interesse o mistério daquela aposentadoria prematura, até o jornal revelar que o ato na verdade foram o estratagema da repórter para tentar entrevistar Albertina. E também tentar descobrir com outras internas se ela deixara escapar algum detalhe sobre seu envolvimento com o crime da rua Januzzi. Não conseguiu nada de significativo, mas percebeu ali a oportunidade de relatar o cotidiano restritivo da clausura. A série resultante de reportagens, publicadas em capítulos durante cinco dias seguidos, conquistou um grande número de números de leitores, rendendo a sua autora o reconhecimento dos colegas, dos jornais concorrentes e do público que passou a defini-la como a primeira repórter do Brasil. É isso aí pessoal, espero que vocês gostem. E se vocês gostarem deixem aí o seu comentário, o seu like e também se inscrevam em nosso canal. Ative também o sininho das notificações para estar recebendo as próximas postagens. Ok? Isso para nós é de grande ajuda. E na próxima fiquem de olho para vocês estarem recebendo também a história dessa primeira repórter brasileira. Então um grande abraço a todos, meus agradecimentos e até a próxima.